E nós estamos aqui hoje na casa da Dona Dalva. Tudo bem, Dona Dalva? Tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos trazer aqui para a Dona Dalva duas sacolas. Uma sacola com pão e uma sacola também, Dona Dalva, com frutas. Trouxemos hoje, a senhora olha aqui, já mostra para a senhora aí, tá? Obrigada. Trouxemos laranja, trouxemos banana, trouxemos caqui, trouxemos mamão para a Dona Dalva. Vocês são maravilhosas. Dona Dalva, queria que a senhora, pode pegar então essas colinhas aqui, tá? Sim. E que Deus abençoe a senhora, tá? Amém. A senhora receba essas frutas que foi trazendo com carinho, com muito amor para a senhora aqui, a senhora que faz parte do Caleb, né, Dona Dalva? Dona Dalva, e o trabalho do Caleb agora, estamos fazendo por enquanto as atividades, né? Mas quando voltar, esperamos que a senhora seja conosco ali, né? Sim, com certeza. Para fazer o artesanato, fazer a ginástica conosco. O que que a senhora acha do trabalho do Caleb? Fala para a gente. O Caleb, ele dá... E bastante atividade, né? Bastante atividade, sim, bastante. A senhora faz artesanato ali no Caleb? É artesanato, se faz crochê, aprende a fazer muita coisa lá. Ginástica. Ginástica. A ginástica é maravilhosa. É com canto, é com dança, é com tudo. É verdade. Dona Dalva, Deus abençoe a senhora, tá bom? Amém. Foi uma honra estar aqui, ó. Eu, nossa, e pra mim, tá? Trazendo pra senhora essas frutas com muito carinho. Obrigada. E ontem nós trouxemos a cesta básica, trouxemos, né, Dona Dalva, arroz, feijão. Feijão, tinha tudo. Tínhamos verduras pra senhora, né? Foi, foi, sim. E que Deus, então, possa continuar abençoando a senhora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosas. Obrigada, gente.